Muito bem, o ABC segue no G4 na Copa dos Clássicos, o Alvinegro venceu a segunda seguida na disputa, derrotou o Sampaio Corrêa no Frasqueira. O jogo começa com a marcação intensa do adversário, mas aos poucos, em casa, o ABC ia quebrando o bloqueio. Só que não foi fácil, era bola pra fora. Neste lance, o Wellington Reis foi desarmado pelo próprio juiz. Mas o Alvinegro insistiu. Primeiro, a cobrança de falta, alemão para no goleiro. Na sequência, não deu para Luiz Daniel defender. Maicon Douglas se livra da marcação e, de cabeça, abre a vantagem para os donos da casa. 1x0 ABC. O Sampaio Corrêa reage com o Gabriel Silva, que cabeceia pra fora. E no finalzinho da primeira etapa, Simão salva o Alvinegro do que seria o gol de empate. Na volta do intervalo, não demorou para surgir este cruzamento na medida para Rafael Luiz, sem trabalho, ampliar. 2x0 ABC. E olha que o Alvinegro ainda deixou escapar um placar mais elástico, enquanto a equipe maranhense tentava aproveitar algum deslize. No fim, o Sampaio ficou com um a menos, já que Maurício recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Fim de jogo, ABC 2, Sampaio 0. Os nossos atletas estão com um espírito espetacular, estão cumprindo aquele combinado, fazendo o que tem que ser feito, entrando com a qualidade que eles têm, então acho que isso aí é importante. E aí nós conseguimos nos mantermos dentro da zona de classificação, que era o nosso objetivo para essa rodada. Aqui no Frasqueirão, o ABC conquistou mais uma importante vitória pela Copa do Nordeste. A segunda seguida em casa, onde o Alvinegro segue invicto. Agora a maratona será longe dos seus domínios, começando neste sábado, quando encara o Vitória lá no Barradão.